Valeu, meu filho, pra um abraço, querido, agora a gente só pode olhar Esse foi meu, oi, tudo que eu vou gostar de verdade, é bem, me peço, saquinha Comparado a minha cabeça, com toda a luz que eu ia alistar Eu não assisto na internet, a sala de hoje tá bloqueada Aqui, percebendo a nossa construção Comparado a minha cabeça Utilizar tomésticas, açougues, açougues Com atendimento vinte patiões, amiguinhas evitadas Um tsunami social, unnatural, paz em vida, paz por você E aí Peça-feira dia 26 de fevereiro de 2020 O último sexta-feira dia 28 Que vai anotar o estado lá Hoje é pra comentar ele Abraço para gente tudo A gente tem o Brasil Desse jeito Que a saga de escura E acabou Tá bom A gente tem o Senhor Um beijo de amor A gente tem o Senhor A gente tem o Senhor Música 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 Música